O Pagode 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 Eu me peguei no seu rebolado, maneiro de apaixonar Fiquei agravado no seu jeito de samba Todo dia o mexe, mexe, cheia de empolgação Não faz o som, mexe, que poder de samba Todos foram na roda de samba, só pra ver você salvar Me apaixonei sem perceber, eu não queria acreditar Eu vim tocar nessa roda de samba, só pra ver você salvar Tentaram até me convencer, que ali não era o meu lugar Mas eu voltei nessa roda de samba, só pra ver você salvar Achei que me dei bem, não tinha ninguém pra concorrer com medo E só pro meu castigo, dotei que até mesmo a mulherada estava ali pra O povo não cantava, cavaco não chorava, o surdo não macava Eu sem acreditar, todos foram na roda de samba, só pra ver você salvar Todos foram na roda de samba, só pra ver você salvar Todos foram na roda de samba, só pra ver você salvar Todos foram na roda de samba, só pra ver você salvar Um, dois, três Um, dois, três